Primeira vez subir ela. Então, estamos aqui, ó, começando a subir a Serra do Rio do Rastro. Lauro Miller, Santa Catarina. A gente tá fazendo o inverso. A gente já desceu ela, hoje a gente tá fazendo o inverso. Essa é a segunda serra de hoje. Tem muita coisa pela frente, viu? A gente já tá começando aqui embaixo. A gente começa de leve. Mas, vocês vão ver que o negócio aqui é trash também. Só que é asfaltada. A outra serra que a gente desceu hoje era de terra. Essa é asfalto. Comprida. Acho que dá mais ou menos 2km de serra. Bora lá. É aventura, hein, gente? É top. É bom. Mas é aventura. E aventura. Mas eu acho que tudo começou a ser aqui. É, começou sim. Tá meio escurinho, né? Já quase 6 horas da tarde. Já tá começando a ficar turvo. Aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. É bonito, gente. Aqui ainda tá começando. Ainda tem... As moradias... As moradias bonitas. Acho que agora... Começa o bagulho. E o ronão tá firme aqui. O dia inteiro. Estamos rodando desde... Das 8 horas. Desde as 8 da manhã. Sem parar. Sem parar. Daí, a gente não parou nem pra almoçar. Comemos alguma coisa. Um pastel. Depois... Encontramos uma família aí. Deram um punhado de maçã pra nós. Porque... Pra quem não sabe, né? Serra aqui. Tem muito motociclista que... Faz essa serra aqui. Então, é comum encontrar motocicletas aqui. Então, e pra quem não sabe... Que Santa Catarina é a terra da maçã. Tem muita maçã. Aí, encontrei uma família lá. A menininha veio e me deu meia dúzia de maçã. Aí, a gente já tinha comido... Pastel. Né? E mais umas coisinhas que a gente carrega. E aí... Hoje, nós não almoçamos. Agora, a gente vai... Tentar subir aqui esses KM de... Chegar lá em cima e ver o que nós vamos fazer. Pra quem gosta de tirolesa... Começou o perrengue aí, gente. Pra quem gosta de tirolesa, 40 conto, pá. Pra dar na tirolesa. Mas nem de graça eu vou. Asa Delta, 25 reais. Pra quem gosta. Pra quem gosta de doideira. Eu não gosto. Andar aqui nessa serra pra mim já é louco. Imagina que eu vou de tirolesa. Você tá doido. Vai fazer um vídeo só direto? É, né? Quer fazer um corte? Mas ele perde. Esse lugar é bonito. Tem até uma Harley Day que você tem curado. Então. Mas os botecos de Bedistrat estão fechados. Maria queria tomar uma cerveja hoje. Queria tomar uma cerveja e só tinha a Heineken. Heineken e Corona. Não gosto. Então não tomei. Cuidado, sujeito. Desmoronamento das fracas aqui. Cuidado. Cuidado, cuidado. Bagulho que é louco, gente. Bagulho que é louco, é louco, é louco. Mas é bonito. Mas é bonito. Fale a pena. Fale a pena o medo. Tá só começando o bagulho aqui. Lembrando que a gente já desceu aqui de moto, né? Moto Phaser. Descemos uma Phaser 250 aqui. Filmamos, né? Tá filmado no YouTube. Agora hoje nós estamos com a nossa Montana. A Pantera Negra. Tá aqui ajudando nós aqui. E Deus, né, gente? Porque o lugar é maravilhoso. Mas o lugar é perigoso. Aqui é. Eu sou motorista, mas se alguém me pagar pra fazer esse trajeto... Acho que eu não faço, não. Coragem, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando que a gente está subindo e são 12km. Mas não rodou nem 3km ainda. É. 12km de serra. Se tiver algum mirante legal, nós vamos parar, né? É. Se tiver amanhã, nós para, porque de noite não vai dar para ver. E a intenção nossa é voltar amanhã. O Rony quer voltar. Vai pegar 101 e ir embora pelo litoral. Ele quer ir embora pelo litoral. 101 a gente vai beirando praia, só praia. Paios catarinenses. Vamos lá. 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 Gente, olha isso. Olha isso. Isso é coisa de Deus. Só Deus para ter feito um negócio maravilhoso desse. O vídeo é legal, gente, mas a sensação de estar aqui... É muito boa. Lembrando, se vir para esse lado, fazer uma revisão completa nos freios do carro. Se for moto, põe um freio novo. Vai na oficina, põe um freio novo, troca as pastilhas. Porque nós já passamos perrengue nessa serra por causa do freio aquecer. E era tempo de frio ainda, então é muito perigoso. Se vir para cá, faz uma revisãozinha no carro, na moto, para evitar perrengue. Que horas são agora? Agora são 17h30. Vocês estão vendo que já está parecendo noite. Escurecendo. Está começando a escurecer. Vai sair lá no alto daquele topo, da montanha. Vai sair lá no alto daquele topo, da montanha. O que desce a tocha. Então, está escrito lá que não pode subir com o caminhão, né? Não é indecente. Não dá para entender, né? Frio, né? Vou dar uma viradinha aqui. Para vocês terem uma ideia de onde a gente está. A parte mais pesada não começou ainda, né? É. Mas ainda está numa parte leve ainda. Isso vai simbongo parar para ver o Cingo. Vamos lá. Vamos lá. Você já parou, da outra vez. Nós compramos souvenir. Lembra? não. Vamos parar hoje não, né? Não. Depois amanhã nós para. tem que fazer janta ainda, é a gente ainda tem que parar para fazer janta agora vai começar a parte pesada mesmo, até agora foi só para aquecer, agora que começa a boca quente, então há muito cuidado, dirigir com paciência e pedir a deus para escapar uma pedra dessa lá de cima, ali em cima vai filmar a ribanceira para vocês verem a altura que nós já estamos, gente pensa no medo pensa no lugar olha aí e amanhã a intenção é voltar, né? por esse lugar gente, a sensação de estar aqui olha é indescritível é indescritível indescritível foi coisa para gente doida coisa para os doidos caminhão de madeira os caras são um bonita aqui, esses paletão espalhidão de pedra é lindo todo cheio de não tem o que dizer disso, gente é Tem alguém que tá ligando, deixa eu ver quem é. Pegação patética, patética, gente olha que coisa linda, é a Serra do Rio do Rastro, essa é a Serra, não é uma serra, é a Serra, vou dizer que o cara pra ser motociclista tem que vir aqui porque você conversa disso, que bobo, o motociclista vai onde ele quer e ele vai nos lugares onde ele acha legal, tem gente que não gosta de serra, tem gente que só gosta de praia, tem gente que gosta de serrado, mas eu garanto pra vocês que qualquer motociclista que vir aqui vai gostar, vai gostar porque o lugar é bonito demais, vale a pena a viagem, mas esse papo que a turma escreve lá, pra ser motociclista tem que vir aqui, isso é conversa, o ciclista vai onde ele tem vontade, esse negócio de motociclista andar onde os outros eu acho que é bom, você conversa, começou a acender a luz aqui hein, nós quer ver essa serra iluminada, a noite, um retão aqui também, de vez em quando tem um retão ali ó, pra depois você começar de novo, gente, acho que nós temos a carreta, as carreta, acho que nós estamos, quantos de altura que vem, uns 300 metros de altura? é louco, uns 1500 metros de altura, 300 metros, faz tempo que nós passamos, 1500 metros, eu acho que era pra ter praca aqui né, da altitude, todos vocês que nós estamos, assim, que isso é tão bem, vocês são que nós estamos, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus. Aqui ainda é mais tranquilo, não é porque tem os guarde-reis, né? É. E a outra serra que não tinha guarde-reis? Que não tinha. De vez em quando eu encontro uma luz acesa aqui, ó. Acho que a noite ela fica toda iluminada. Vamos fechar esse vidro aí, não está filme? Essa aqui é uma serra de primeira, viu gente? Você põe segunda e o carro não sobe de jeito nenhum. É, é primeira e segunda só. Ah, cascatinha. Meu sonho era fazer essa serra à noite. Mas a noite, a noite não dá para ver nada. Então nós estamos fazendo na tardinha. Que não deixa de ser noite, mas também não é de dia. Então está escuro, mas ainda dá para enxergar bem. E diz que aqui iluminado é muito bonito à noite. Essas plantas que são bonitas, né? São hortência. Hortência. A cachoeira. E vem vindo um caminhãozão. Vai dar certo. Para até louco, gente. Tamanho dos caminhão. Se está difícil para nós, imagina para eles. Gente, tem uns malucos que é foda. Vocês não estão entendendo o que é isso aqui, não. Dá um friozinho na barriga, gente. Dá um friozinho na barriga. Olha que eu é para baixo. Ainda mais eu que tenho um pouco de medo de altura. Olha que eu é para baixo, a barriga gela. Você está noito. Dá até medo. Vem vindo um caminhão, né? De onde? Vem vindo um caminhão por aí. Atrás? Aqui, na frente. Espera aí. Daqui a pouco ele chega aqui. Mas o caminhão está muito longo. Nós vamos parar um pouquinho. Eu vi que desceu lá. O caminhão. Vai começar a escurecer. Esperar o caminhão passar, porque... Olha o caminhão. Nós é maluco, mas não é tonto também, né? Nós não faz besteira também, não. Vai dar uma paradinha aqui, por conta do caminhão. Amor, aqui não mostra a altura, mas... 3.000 metros de altura, 1.500, 2.000, sei lá. Está alto, hein? Nós só sabemos que está alto, né? Nós sabemos que está alto. E aí, nós vamos lá. É, gente. Isso aqui é o tal negócio. Segura na mão de Deus e vai. E aí, gente. Tem que é doido. Eu vim num carro. Vim num carro. Enquanto a gente vai indo sozinho, está tudo bem. Mas, de repente, você vê um carro. Cascada, rio do rastro. Cascada, rio do rastro. Gente, o barato aqui é louco. Olha isso. Vocês não têm noção... O que é que é isso? O que é que é isso? Você não quer comer o cascato? Não, não. Eu quero filmar a estrada. Ficando iluminada. É o que eu queria. Serra do Rio do Rastro iluminada. Fizemos uma enrolada. Fizemos a Serra do Corvo Branco. Serra do Corvo Branco. Pra poder fazer essa serra aqui iluminada à noite. É bonito demais, hein? Sentador! Vindo um busão. A curva aqui? É lá. Passar a curva. Vamos ver. Vou usar. Busão escolar Jesus, se tivesse que pôr meus fios no ônibus Pra passar num lugar desse aqui Acho que meu coração Não ia aguentar Não ia aguentar Agora nós estamos chegando no topo, né? É, dá até pra ver o rastinho do sol ainda Diviça de município Está acabando a serra Aleluia Mais uma serra Pra conta Não é aqui o mirante que nós colocamos aqui a dormir? Não, gente, está tão vazio aí Acho que não está bom, hein? Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né?